É, lava a tua roupa, manda bem daí dar-me água na boca Com o pico ao som da melodia, vamos lá marchar no terceiro dia Eu antigamente ia para a fonte, lavar a roupa nos tempos livres Fazia crochê, ficava na ponte, batia as palmas e depois batia o pé Fazia crochê, ficava na ponte, batia as palmas e depois batia o pé Saudades do passado, o que me faz chorar? Pois é no presente que eu vou relembrar Faz o teu crochê, lava a tua roupa, anda bem daí dar-me água na boca Vem brincar comigo ao som da melodia, vamos lá marchar no terceiro dia Faz o teu crochê, lava a tua roupa, anda bem daí dar-me água na boca Vem brincar comigo ao som da melodia, vamos lá marchar no terceiro dia Vem brincar comigo ao som da melodia Música 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 Boa noite Coimbra Música Obrigado. Oh, Manel, não vais à fonte. E tu não vais? Claro que vou. E tu, vai-mas a encher o caneco. Ó, Manel, não vais à fonte. A fonte vamos beber água Sem dor, sem mágoa No coração Lavar a roupa Encher o caneco Vamos marchar Até ao São João A fonte vamos beber água Sem dor, sem mágoa No coração Lavar a roupa Encher o caneco Vamos marchar Até ao São João A fonte vamos beber água Sem dor, sem mágoa No coração Lavar a roupa Encher o caneco Vamos marchar Até ao São João A fonte vamos beber água Sem dor, sem mágoa Sem dor, sem mágoa Sem dor, sem mágoa No coração Lavar a roupa Encher o caneco Vamos marchar Até ao São João O que a palavra é A louca é Quero ser tenha de ser A louca é Amor A louca é A louca é Amém. 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 Esta vida são dois dias, não podemos ir esquecer, a fonte do nosso prazo que deu-me um pago a beber. A alegria paira no ar Com a fragrância de flores E os rapazes também vão Para preparar a cidade aos seus amores Estrega, estrega a tua roupa Estrega com sabão azul Vai por aclarar a tua roupa A tua pedra para depois por avançar Estrega, estrega a tua roupa Estrega com sabão azul E vai por aclarar a tua roupa Bate na pedra para depois por aclar Oh, beijo! Não me atires com pedrinhas Estrega, estrega-me com beijinhos Estrega, estrega com sabão azul E vai por aclarar a tua roupa Bate na pedra para depois por aclar Estrega, estrega a tua roupa Estrega com sabão azul E vai por aclarar a tua roupa Bate na pedra para depois por aclar A marcha é linda! Segunheira, que maravilha! Até trouxeram uma fonte reluzente Espetaculares Palmas Ora digam lá se as minhas roupadoras são lindas ou não Faz o teu crochê Lava a tua roupa Anda, vente aí E dá-me água na boca Vem briga comigo ao som da melodia Vamos lá marchar até ser dia Faz o teu crochê Lava a tua roupa Anda, vente aí E dá-me água na boca Vem briga comigo ao som da melodia Vamos lá marchar até ser dia Eu antigamente ia para a fonte Lavar a tua roupa Lavar a roupa Nos tempos livres Fazia crochê Brincava na fonte Batia as palmas e depois batia a pé Fazia crochê Brincava na fonte Batia as palmas e depois batia a pé Saudades do passado que me faz chorar Pois é no presente que eu vou relembrar Faz o teu crochê Lava a tua roupa Anda, vente aí E dá-me água na boca Vem briga comigo ao som da melodia Vamos lá marchar até ser dia Faz o teu crochê Lava a tua roupa Anda, vente aí Dar-me água na boca Vem briga comigo ao som da melodia E vamos lá marchar até ser dia Minha cegunheira encantada Mais doce aladina E tão pequenina Beleza no rosto Como és pura e bela Pequena mas barrista Sempre tão singela Levadeiros, água, deis à fonte de mel E vão mostrar ao mundo Que marcham com o coração Lavadeiros, aguadeiros, afonte de mel Vão mostrar ao mundo Que marcham com o coração Faz o teu crochê Lava a tua roupa Marcha Popular Segunheira Muito obrigada A Marcha Popular Segunheira Celebrou ontem 36 anos Portanto eu quero palmas a dobrar Lavaram muito bem a sua roupa Estão de parabéns Obrigado Obrigado Obrigado.